Após uma denúncia anônima, uma jovem de 21 anos foi presa com vários carregadores de telefone celular, chips e drogas. O flagrante aconteceu numa residência no bairro Novo Milênio, aqui na capital. A suspeita é de que todo esse material seria entregue por meio de drones. Drones que seriam arremessados, esse material seria arremessado por drones dentro da penitenciária central do estado, a PCE, que fica aqui no bairro do Pascoal Ramos. Quem mostra pra gente é o Fernando Moreno aqui na tela do cadeia. Olha esta organização aí. Veja só, na mesa aqui na DRE, nós estamos mostrando pra vocês diversos cabos carregadores de celulares, né? Chips, aqui são cinco ceguetas e da marca boa. Esses carregadores veiculares aqui, preste atenção. Tudo isso pode ser que eles compram isso aqui pra transformar, o carregador é veicular, pra transformar nisto aqui. Tá vendo? Aí depois passa um fio de isolante e tal, pra levar pra dentro do presídio. Bom, vocês estão vendo aí muitos carregadores, cabos e duas bolas de maconha aí, possivelmente seja skunk. Tem um quilo e meio aí. E a prevenção é justamente isso. E essa prevenção se dá através de informação. E os agentes chegaram até isso com essa mulher que vocês estão vendo aí, lá no Novo Milênio. A participação da comunidade, ela é muito importante. Justamente, é fundamental. E nós nos sentimos bastante honrados de poder contar com a confiança da população que denuncia. Nós, quando eu digo nós, policiais, né? A segurança pública como um todo. Afinal de contas, não fazemos nada sozinhos, né? A sociedade, ela participa, ela denuncia na PM, ela denuncia na Polícia Civil, na PRF, no GFROM, na Polícia Federal. Ela faz o papel dela. E nós realizamos o nosso, né? De captar essa informação, trabalhar através de métodos técnicos, a investigação e apresentar o resultado da denúncia da população. A apreensão desses ilícitos, a apreensão das drogas, evitando que todo esse material chegasse, aportasse à Penitenciária Central do Estado. Bom, claro que esse material não chega lá dentro só para que ele tenha condições de carregar o celular dele, que já não pode, tá? Mas isso dá condições para que o celular dele esteja sempre apto, sempre pronto para que ele, lá de dentro, cometa os crimes aqui de fora com os comparsas, evidentemente. Justamente. Por isso que há todo um enfrentamento também por parte dos policiais penais, né? Na retirada, na coibição, na proibição de entrada desses materiais, evitando a comunicação dos membros de organizações criminosas, associações, com os seus comparsas que estão extra-muros aqui do lado de fora, continuando na atividade criminosa. Então, está aí a atividade, tanto da sociedade denunciando, quanto da segurança pública, né? Investigando, fazendo o seu trabalho e evitando aí a chegada desse material. É, e aqui, olha, além dos chips, né? Os carregadores que vocês já viram, essas ceguetas, vocês sabem por que seria levado essas ceguetas lá para dentro, hein, gente? Hã? Para que seria? Agora, eu quero fazer uma pergunta para a doutora Juliana, o seguinte, tem esse material que vocês estão vendo, né? E tem a droga. Então, eu já posso dizer que vai dar tráfico para ela. E em relação ao material? Porque aí tem dois crimes, né, doutora? Sim, como ela estava na posse desse material, a posse, então, somente desse material, ela não configura, porque ela nem estava tentando entrar na penitenciária. Mas o tráfico, com certeza, e a gente pode, com uma aprofundada investigação, verificar quais são os laços, quais são os laços de relacionamento dessa mulher, né? Nós pediremos ao juiz acesso aos dados telefônicos, o celular dela foi apreendida. Vamos verificar com quem que ela conversava, quais são suas relações. E aí, quem sabe, estabelecer um vínculo, né, com outros criminosos, outros traficantes e também conseguir imputar ela a uma associação criminosa. Ou até mesmo, se chegarmos a detectar que ela pertence a alguma facção criminosa local, também a indiciarmos por este crime. Ela prepara tudo isso aqui, deixa tudo organizadinho, tudo amarradinho, tudo certinho, e ela repassa isso para a turma dela, que a gente não sabe quem é, né? Mas isso, provavelmente, seria levado para o presídio central em Cuiabá. Pode ser através de drone, pode ser arremessando lá para dentro, de alguma forma, mas ia para o presídio. Então, a prevenção foi lá na ponta, antes que isso chegasse dentro do presídio, dentro daquela bolsa ali. Então, ela seria a organizadora de tudo isso. Seria, porque os agentes da DRE chegaram primeiro. Imagens do João Páscoa, com apoio do Moisés da Costa, que já é o Moreno, para o cadeia neles. 21 anos de idade, essa jovem, identificada como Vanessa Gama Seibel da Silva. 21 anos de idade e não tinha antecedentes criminais. Ou seja, era ficha limpa, era, porque agora vai responder, no mínimo, por tráfico de drogas. No mínimo, né? Como disse a delegada, vai investigar, pode responder por formação de quadrilha, etc., né? E a polícia investiga se ela integra uma facção criminosa. Isso se confirmar, lógico que ela vai ter a pena acrescida aí. 21 anos, vai pegar uns 10 anos aí por esse tráfico, vai sair da cadeia com 31 anos, acabou a vida, né? Que coisa! E ao todo foram apreendidos 39 carregadores de smartphones celulares, 7 fones de ouvido, 52 cabos USB, que são utilizados para carregar os telefones celulares, 5 lâminas de serra, tipo cegueta, dessa marca Starget, essa amarelinha aí, isso aí é para serra grade. E 25 apetrechos USB, carregadores artesanais USB, normalmente utilizados nos presídios. Além de 5 carregadores de smartphones celulares com cabo fixo, 13 carregadores do tipo USB veicular e 16 chips do tipo NanoCard, de diversas operadoras. Além de uma placa de carregar de smartphones celulares via USB. E aí E aí